Vem aí o DVD especial de 15 anos do Coral Jovem de Belo Horizonte Gravado no Teatro Sesi Minas e com muitas músicas inspiradoras pra você E ainda com a participação especial de alguns amigos Ronaldo Fagundes Quarteto Atos Laura Morena E Marlon Miranda Reserve já o seu DVD com os coristas do Coral Jovem